Vai tentar o levantamento na primeira trave, tentativa de cabeça da Sombra! Gol do Pelota! Na bola, coloca ela lá do lado direito. A Sombra trabalha pelo meio, Juliano, na velocidade, vai passando por todo mundo, carregando pelo meio, abriu do lado esquerdo. Um confronto muito difícil, né? O Independiente Del Valle. Não tem mais o Miguel Angel Ramirez, que foi para o Internacional, mas ainda tem o... Levantou na área, emendou a Maia para trás, chegou o Juliano! Aí se mandando para o Pelotas, o jogo fica animado. Vai para a bola o Marcelo, levantou na primeira trave, passou pelo Marcos Paulo, ele bate para o gol! Morraço! Deu um tapa mais à frente, no meio do caminho, o Marcelo cortou o... Pelotas, já perdeu! Johnny perde também, Juliano retoma! 5 agora! Faz a inversão de jogada, vai chegar o Heitor no kick da bola, pegou e botou! A equipe do Pelotas volta, também tenta voltar a marcação do Grêmio, Juliano. Inverte o lado, abre pelo lado esquerdo. Ganhou o Gabiga! Juliano! O árbitro parou. Do Pelotas, que é o maior rival do Brasil, né? A galera do Brasil não gosta de ser chamado de Brasil. Vai brigar o Amaia. Chega na arrancada agora o Juliano e dispara. Ah, embora o bonde do Pelotas! Botou na correria o Juliano! Tem dois na marcação! Vem posicionado o João Félix. Abou perdendo, perdendo no meio do caminho. Colabora, fica do lado direito, mudou o lugar com o Bustamante. Mas aí... Velocidade, ela sobra com o Bustamante, marcado ali por dois. Juliano. Juliano se apresenta pelo meio, recebe. Bustamante. Bola colocada no meio com o João. Abre na direita com o Juliano. Bola lançada lá na frente, buscando a velocidade dos minutos. Olha o PVC com os números 25. Juliano tenta encostar nela. Bustamante. Marcão sendo muito importante também na parte defensiva do Pelotas. Animado, não contente, digamos assim, com o empate. Maurício. Juliano. Bola levantada do lado direito, pega nela de primeira. Da viagem, eles ainda não têm essa programação totalmente definida. Finais são dois jogos, jogo de ida e volta. O primeiro enfrenta ao quarto, o segundo, o terceiro. E os dois últimos rebaixados na tabela. Os dois... Juliano correu pra bola. Perno à direita, bateu lá dentro. O Bongo em quatro jogos. O Bongo em quatro jogos. do Bambu. Passar jogando o Juliano, passou cheio de linha aqui o Rocha. O Juliano vai pra mais um, a demissão jogando no Moral. Uma abertura aqui pro Rocha, esse não está em pé. E muita jogada do Juliano. O Juliano chegou, encarou a marcação do Diego Maia. Olha o toque, a esteira cheio. Fazendo a bola chegar aqui pro Juliano. Olha pra frente, faz o lançamento, Thompson. Olha o toque, olha o toque, olha o toque. E aí perdeu a bola porque o Juliano deu o Boccia. É explosivo o Juliano. Corta pra dentro, vai pra grande área. Que presentão que ele deu. Olha o contra-ataque. Acelerou o Bambu. Ultrapassagem, Juliano. Vai pra ele de fundo, tocou o zagueiro. Ficou de frente, bola pra... Você tá jogando com o Juliano, que matou os dois gols do Bambu no campeonato. O final... Passe ruim do Igor. Recuperação do Juliano. O resultado, embora tenhamos pouco tempo no jogo, mas o resultado é justo. Resposta do Bambu. Dentro da área, Juliano. Defendeu o goleiro, voltou. Se o desloque recebe o Bruno Gomes, apertado pela marcação, perdeu ele pro Juliano. Ficou no chão lá, o Bruno Juliano. Dá uma segunda. Andrei na cobrança. E o Lucas Medellino, no goleiro. Essa bola vai entrar com a área. Tinha o Bambu. O passe tirado do Juliano. O riso do Fluminense, já soltando o exílio, voltando o Matheus Alessandro. E o Bambu tem a bola de novo. Caio, está... O bag do Paz. E o Paris fica a pena. O zagueiro cortou. Pegachou. Pegou a sobra. Não conseguiu sair da marcação para o Michel. Movimentação do Juliano, autor do gol do Bambu, gol do pênalti. Que polifiada foi essa? Correria do Rocha. E o Bambu tem a bola de novo. E o Bambu tem a bola de novo.